Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O entrevistado dessa semana do programa Empresários em Destaque é o economista, doutorando em economia e consultor empresarial Hélio Corral e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Hélio, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma alegria e uma imensa honra. Ok, boa tarde primeiramente, muito obrigado, agradeço do convite e oportunidade em poder participar com você no seu programa e aos seus telespectadores também. Maravilha, na verdade aqui acho que é um retorno, a gente teve a oportunidade de se cruzar nos campos acadêmicos, é sempre uma alegria rever o grande amigo Hélio Corral. Para mim é uma alegria também, eu tive a oportunidade de participar na sua formação ou na sua pós-graduação no MBA e também estreitando, eu brinco com os alunos ou nas empresas, na consultoria, que no primeiro momento é aluno e depois passa a ser amigo. E a gente caminha nessa estrada nossa de relacionamento ou de laços, não só profissionais, mas pessoais também de amizade, isso é muito importante. Com certeza, com certeza. E eu trouxe você aqui, Hélio, para a gente ter oportunidade de explorar um pouco os seus conhecimentos na área de economia. E eu quero começar, Hélio, conversando com você sobre uma questão recente que ganhou muito espaço na mídia, que foi o fato dos Estados Unidos terem retirado o Brasil da lista de países em desenvolvimento. Eu vi tantas pessoas falando, sendo pró essa ideia, também sendo contrária essa ideia. Aí trago aqui um doutorando em economia para dizer, Hélio Corral, o que você pensa dessa questão? Em linhas gerais, essa questão dos Estados Unidos de fazer essa retirada dessa lista de países em desenvolvimento e que surgiu lá atrás, num período recente ainda, olhando a economia globalizada ou mundial, dos BRICS, os países emergentes, é muito cedo ainda para falar do pró e o contra, porque um país ou uma nação, nós temos a divisão econômica mundial das grandes potências, consideradas países de primeiro mundo, e depois os países países ou as economias em desenvolvimento. A partir dessa articulação ou das relações comerciais, não entrando no mérito político que tem os acordos ou as parcerias governamentais, mas a econômica principalmente. Então, o Brasil tem as suas transações, suas relações comerciais com as grandes potências, porém também tem com as outras economias que não são as grandes potências, mas que participam desse cenário econômico. Então, para falar no primeiro momento, na minha visão, na minha percepção, isso é bom ou ruim, precisamos ter uma análise ou um olhar macroeconômico em relação à negociação com o país de primeiro mundo, ou às grandes economias, e isso no primeiro momento é ruim, porque cria-se barreiras. Porém, não existe só o relacionamento comercial com os países de primeiro mundo. Existem, o termo técnico são os blocos econômicos, os outros blocos econômicos que o país tem relacionamento comercial, exemplo do Mercosul e outras economias. O Hélio, falando ainda nessa questão de desenvolvimento econômico, é sempre importante nós tocarmos na questão do IDH. O Brasil sempre gira ali na posição número 79, e aí eu queria saber, Hélio, para que a gente possa alcançar um melhor ranqueamento, um melhor posicionamento no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. No seu entendimento, o que é preciso fazer? E eu queria também que você colocasse nesse contexto a questão da concentração de renda, como é que ela prejudica este posicionamento que hoje a gente tem? Dentro do contexto, o IDH, ele é um índice de referência, ou ele é o espelho principal do desenvolvimento de uma nação, do seu povo. Porque você tendo o IDH alto, ou o máximo que você consegue chegar dentro daquela escala de pontuação, isso reflete que você tem uma população que passa por um processo de educação, primeiro educação enquanto cidadão e depois educação profissional. E essa educação, esse desenvolvimento educacional e profissional também, vai refletir no desenvolvimento, na produção, na geração de resultados. Um exemplo, um dos indicadores dentro da economia de referência é o PIB, que é a produção, o produto interno bruto. Então, esse IDH desenvolvido, ele gera um PIB maior e, consequentemente, tendo um PIB maior, o lado inverso ou o lado contrário é a distribuição ou a devolução da participação para essa população no PIB que ela gerou, que ela construiu. Aí eu uso o termo técnico que você bem pontuou, que é a distribuição de renda, que geralmente ou na maioria dos países que não são economias de primeiro mundo, opta, se escolhe pela distribuição, digamos assim, mais justa, que quem participa da geração desse PIB, ele possa usufruir ou ter retorno dessa riqueza que ele participou, ele contribuiu para a geração desse país. Olhando cenários de países, vamos dizer assim, desenvolvimento ou hoje não utiliza muito, países de terceiro mundo, na classificação, são os países desenvolvidos ou os emergentes, em linhas gerais, de um ponto de vista, de uma perspectiva. Então, geralmente, esses países em desenvolvimento, a distribuição de renda, ela é muito desigual, ou seja, a maior parte desse PIB, dessa riqueza, fica na menor parte da população e a menor parte da população fica na maior parte da renda, ou seja, as grandes fortunas ou a maior parte da riqueza está na mão de poucos, que seria o termo popular e o que sobra ou restante para o 100% desse PIB distribui com uma grande quantidade de população, ou seja, é muito inferior ao que ele produziu, o que ele participou dessa geração. Então, o IDH, ele é o índice principal para demonstrar quanto está desenvolvida essa economia do país em relação à geração da riqueza e bem como a distribuição dessa riqueza para os seus cidadãos que contribuiu para a geração dela. O Eli, é interessante o seu discurso, que você me conduziu aí ao fato de rememorar uma fala do Adam Smith, que ele diz que a riqueza de uma nação está na riqueza do seu povo e não dos seus príncipes. Nesse aspecto, você está de alguma forma, essa fala de alguma forma ratifica esse pensamento que você colocou nessa questão, na questão anterior? Sim, diretamente tem aderência e uma das obras clássicas quando passamos ou iniciamos os estudos dentro da teoria econômica ou da economia, da ciência econômica, a primeira obra que temos que ler que é obrigatória é do Adam Smith, que é a riqueza das nações, onde a riqueza de uma nação está no seu povo, porque seu povo é que vai gerar essa riqueza que voltamos ao índice ou ao indicador principal de apresentar a riqueza de um povo, que é o PIB. Então, o PIB é gerado pelas pessoas ou pelo povo. Só que para gerar um PIB expressivo ou um PIB, digamos assim, de relevância, depende de um povo que possui não só a sua educação desenvolvida, bem como a educação profissional na questão de conhecimento, para que ele possa agregar ou somar nessa geração de riqueza para o país ou numa melhor geração de riqueza para esse produto interno bruto. O Hélio, vou fazer uma provocação para você, porque você tocou num assunto que eu acho que é muito pertinente. Como é possível, e agora utilizando a visão de um especialista no campo econômico, como fazer com que a educação seja efetiva para todos e seja, inclusive, um instrumento de distribuição mais justa de renda? Não entrando na formalidade ou na particularidade da política, enquanto política governamental, mas o instrumento chamado política, não só política de educação, educacional desenvolvimento dessa população, a política econômica, a política fiscal. Então, é uma série ou um conjunto de políticas que irão ter aderência e arquitetar esse cenário que você comentou ou que vislumbramos, que seria o ideal. Então, quando falamos de desenvolvimento, podemos pegar hoje como exemplo, e isso foi construído lá atrás, e a parte política governamental, ou seja, os governantes do país, independente de partido político, mas quem governa o país, o caso da Coreia do Sul, que é um exemplo clássico, que a Coreia do Sul, ela trilhou, percorreu um caminho de 30 anos, vamos assim, aproximado, de investimento na educação, mas não foi investimento na educação no nível superior na graduação ou no nível intermediário, que é o nível técnico que hoje, olhando principalmente o nosso país, o Brasil, tem o apagão de mão de obra de nível técnico. Você não encontra mão de obra qualificada de nível técnico. Não só no nível superior também encontra, mas o nível técnico é uma proporção maior, esse apagão de mão de obra. Então, o que a Coreia do Sul fez lá atrás, arredondando há 30 anos atrás? Investiu na educação, mas desde a primeira série ou do início educacional, e proporcionando um ambiente de desenvolvimento para quando chegasse na graduação, já pudesse ter uma educação enquanto cidadão, uma educação básica, estruturada, desenvolvida, para depois desenvolver a educação profissional. Formar essa mão de obra necessária no momento de ingressar na atividade de trabalho profissional, mas formar desde a base e não entrar ou ingressar no nível técnico ou no nível superior, mas pegar desde os primeiros passos. E a Coreia do Sul fez isso lá atrás. Hoje você pega em vários segmentos que as empresas da Coreia do Sul, ela é líder de mercado, ela não era e hoje se tornou líder. Mas por que ela se tornou líder? Porque o país investiu no desenvolvimento de mão de obra qualificada, mas não investiu no momento de ingressar para a graduação, investiu no início, na base. Ele construiu esse caminho para essa mão de obra, hoje atender a necessidade desse mercado. O Hélio, algumas escolas têm na sua grade curricular, escolas de formação básica, a disciplina empreendedorismo. Eu gostaria de ouvi-lo, Hélio, no seu ponto de vista, esse é o caminho ou esse é um dos caminhos? Na minha percepção, na minha visão, o que eu tenho acompanhado não só na academia, ou seja, atuando como professor e pesquisador na área acadêmica, bem como atendendo as empresas no ambiente corporativo, de campo, no dia a dia, enquanto consultoria, prestando essa consultoria para as empresas, é muito falado em algum momento ou em alguns momentos, utilizava como modismo empreendedorismo, empreender, e ele caminha hoje em paralelo o empreendedorismo com a inovação. Inclusive tem alguns cursos de MBA que ele mudou o nome da área do conhecimento, que a gente chama de disciplina ou módulo, que chamava antes empreendedorismo e uma inovação. Então hoje se chama empreendedorismo e inovação. Por quê? Para empreender, hoje o mercado cobra inovação. E para existir inovação, eu preciso de empreender também. Então são os dois. Não é só o empreendedorismo, mas o empreendedorismo e a inovação dentro de um ambiente que proporciona esse desenvolvimento, aí nós conseguimos atingir o que se espera dentro de uma economia hoje, vamos dizer assim o termo lá das décadas de 90, global ou globalizada, mas se nós não estimularmos ou não investirmos no empreendedorismo e na inovação, não conseguiremos atingir o que essa economia ou a nova economia, ou esse novo cenário cobra não só das empresas, enquanto dos profissionais que atuam nessas empresas, nessas organizações. O Hélio, quando você fala de inovação, logo imagino também você esteja fazendo referência à tecnologia. Hoje a gente vê uns países aí que também se tornou uma grande referência, que é o caso de Israel. Eu gostaria de saber, Hélio, no seu ponto de vista, essa é também um país modelo que a gente pode se inspirar quando a gente trata de inovação, tecnologia para o progresso econômico? Olhando no viés ou na perspectiva de desenvolvimento dentro da composição da estrutura econômica, sim, porque nesse caso o que eles têm feito? Eles têm buscado investindo grandes somas ou grandes valores, investimento em massa na inovação, porque por meio da inovação ou dos produtos inovadores, aí nós vamos nos remeter lá à composição da teoria econômica de valor agregado, porque um produto que ele possui tecnologia tecnológico, eu consigo proporcionar um aumento de ganho dessa riqueza no produto que detém ou possui essa inovação ou a tecnologia inovadora. ao contrário, o seu olhar lá dentro da composição clássica, nós temos a estrutura de setores da economia, o setor primário, secundário e terciário. O primário, agricultura, extrativismo, pecuária, agricultura, enfim. O secundário é a indústria da transformação, ou seja, matéria-prima transformar em produto acabado. A partir do momento que nessas etapas, no secundário, eu pego matéria-prima e transformo em produto acabado, eu consigo nas etapas dentro desse processo de transformação, eu consigo agregar valor. Agregar valor é que aumenta o ganho ou a receita desse produto quando será comercializado. Então, nesse sentido que Israel está fazendo, investindo na inovação, porque a inovação vai permitir um ganho maior do que de produtos que são classificados no setor primário ou não desmerecendo o setor terciário, mas que eu não consigo ter um valor agregado ou adicionado de ganho maior do que o setor secundário. Então, eles focaram e criaram políticas e investimentos pesados para desenvolver inovação ou produtos inovadores por meio do desenvolvimento de tecnologia. Posso comprar a tecnologia ou desenvolver. Desenvolvendo a tecnologia, eu consigo ter um ganho maior, uma rentabilidade maior. É o que eles fizeram. O Hélio, nesse contexto que você cita, quais são as suas perspectivas de futuro em relação à economia brasileira que cá entre nós já há alguns anos vem patinando? Com base em estudos, acompanhando alguns autores ou estudiosos do seu desenvolvimento, não só enquanto pesquisa, mas de complementação de alternativas olhando a economia do país, a economia doméstica. Então, quando nós olhamos as grandes empresas que hoje, não porque são multinacionais, mas as grandes corporações são multinacionais atuando nesse mercado, então fica um pouco fechado a atuação de empresas menores, de médio porte ou de pequeno porte, para participar desse mercado. Ou seja, o mercado fica restrito a grandes corporações, não porque elas são grandes, mas às vezes a média e a pequena empresa necessitam de capital, então ela precisa ter acesso à linha de crédito, aí entra a questão da taxa de juros, que é o custo do dinheiro. Então, ela possui algumas limitações e a grande empresa passa a dominar esse mercado, não entrando no contexto também que a grande empresa pode comprar a média e a pequena empresa e vai incorporando, vai fechando esse espaço que o pessoal do marketing utiliza muito, é um termo técnico do marketing, que é o market share, a participação no mercado. Então, você passa a ter o espaço do mercado ocupado por poucas empresas que são grandes em tamanho e dominam esse espaço, inviabilizando, não que ela queira inviabilizar ou bloquear, mas por vários fatores, voltando à questão de capital, de recurso, o acesso de médias e pequenas empresas de participar nesse mercado, ela não consegue competir ou concorrer. Então, diante de estudos de vários pensadores e principalmente dos especialistas da área de economia, não só na Unicamp, onde eu convivo, e de outras instituições, e de outras agências de pesquisas, universidades e agências e empresas também, o que tem se criado é um espaço para que possa propagar ou proporcionar desenvolvimento dessas médias e pequenas empresas. Então, um estudo muito utilizado em desenvolvimento, eu vou participar no mesmo espaço de uma grande empresa, de uma potência, eu não consigo, eu não tenho fôlego para participar no espaço onde ela está, mas eu posso participar num espaço que ainda ela não está atuando, mas que eu possa fortalecer enquanto a composição da economia nacional. Então, é muito utilizado e é muito, até eu vou citar alguns, foram professores meus e participam desses estudos, arranjos produtivos locais. Então, eu vou proporcionar condições para grupos de pequenas empresas que possam localmente gerar renda e essa geração de renda consigo gerar também o que? Trabalho, emprego, regionalmente ou localmente. Isso eu consigo fortalecer a malha que compõe a economia, porque lá em cima, no topo, são as grandes corporações. Eu não consigo participar junto com eles lá, mas eu posso reforçar o meio e a base com esse investimento, com essas ações dos arranjos produtivos locais, ou seja, a economia, ela passa a ser dividida regionalmente ou localmente. Com isso, eu consigo fortalecer. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. O recado hoje é para você, empresário, microempresário, profissional liberal e microempreendedor individual. O nosso convite é para que você participe do ciclo de formação da Rádio Brasil, do Portal SB Notícias e da TV SB Notícias, que acontecerá no próximo dia 19 de fevereiro, às 8 horas da manhã, na Faculdade Santa Bárbara. O evento será constituído de duas palestras. A primeira, com a coach Renata Laço e a segunda, com o professor José Fernando Correia Fonseca. Para se inscrever neste evento, você deve acessar o link que está na descrição deste vídeo. A entrada será um quilo de feijão que será doado ao Asilo São Vicente de Paula, aqui de Santa Bárbara, e será recebido no dia das palestras do ciclo de formação. Então, nós aguardamos você para receber conhecimento e compartilhar solidariedade. Aguardo você lá. Um forte abraço e até mais! Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta semana traz L. Corral, que é doutorando em Economia e também consultor comercial. Sobre o ciclo de formação, você pode acessar o sistema Simpla, que está aparecendo aí, procurar pelo evento ciclo de formação na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ainda temos poucas vagas e aguardamos, portanto, você lá. Hélio, essa segunda parte do programa, eu gosto de deixar para discutir um pouco questões mais existenciais, até para que o público possa te conhecer um pouco melhor. E eu queria saber, Hélio, de você, como é que você se relaciona do ponto de vista do contexto espiritual? Como é que você olha para a tua vida no contexto daquilo que é transcendente? Como é que você vivencia isso, Hélio? Um pensamento que nós precisamos ter, uma referência para poder caminhar, não entrando no mérito na pormenoridade ou na particularidade da religião em si, mas nós temos um pensamento, temos que ter um pensamento, isso é muito importante, relevante, saudável, que existe alguém maior ou acima de nós, existe algo que eu identifico nessa caminhada minha, como referência, como Deus. Então, tem um ser supremo maior e que é a nossa referência ou a nossa bússola na nossa caminhada, independente da religião. Mas tem um ser maior, um ser supremo que nos conduz, nos orienta nesses passos na jornada nossa ou na caminhada nossa da experiência de vida. É isso que eu trago comigo. Nessa caminhada nossa, nós mortais, eu acho que, para não ser aqui, para não generalizar, mas eu creio que a grande maioria dos mortais busca aí a felicidade. Eu gostaria de saber, Hélio, o que é ser feliz para você? Felicidade. Temos vários autores, autores, enfim, pensadores, vamos falar, filósofos, de renome, que são referências, que a felicidade, ela não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica. Cada um descobre ou cada um busca descobrir o que é a felicidade para ele. Então, a felicidade não seria algo olhando na linha do horizonte que eu estou caminhando para chegar em um momento e falar, agora eu estou feliz. mas a felicidade são fases, são estágios, são momentos de vivência do nosso dia a dia que eu me encontro em estado de felicidade. Então, eu, o Hélio Corral, felicidade, são momentos que eu consigo identificar, ou ao termo técnico, a empatia, eu consigo perceber no outro que eu pude contribuir de alguma maneira, direta ou indireta, para que ele pudesse atingir o seu objetivo. Não só os alunos enquanto a vivência acadêmica dentro da sala de aula, enfim, ou nos corredores, os amigos, ou na atuação profissional, quando uma empresa te procura e ele tem uma necessidade e com a sua participação você consegue contribuir. Então, o que é felicidade olhando o ambiente familiar, o ambiente profissional, o ambiente pessoal, quando eu consigo perceber que eu pude de alguma forma participar, contribuir para que a pessoa realizasse ou atingisse o seu objetivo. Isso, para mim, eu enxergo como sendo momentos de felicidade. Hélio, se alguém te perguntasse, qual é a sua missão de vida? O que você responderia? olhando ou fazendo um paralelo como se fosse um filme, hoje eu posso identificar que a minha missão de vida dentro das possibilidades do ambiente e todo ser humano tem a sua limitação, dentro das minhas limitações, que eu possa participar com ou para a melhoria do próximo, mas melhoria da pessoa, melhoria do ambiente, a melhoria do meio onde eu convivo. mais uma vez, nos ambientes onde eu convivo, na família, o ambiente pessoal, o ambiente profissional, o ambiente acadêmico, escolar, ou seja, todos os ambientes onde eu possa participar, onde eu convivo, que eu possa contribuir de alguma forma dentro das limitações, não só limitações enquanto pessoa, ser humano, ou limitações de ambiente. Vou perguntar para um especialista em economia. Se uma pessoa colocasse na sua frente dinheiro e experiência de vida, com qual você ficaria? O termo para definir essa escolha que você comentou são prioridades. Então, o dinheiro, ele é necessário, porém, ele não é o principal, minha visão. O principal é a experiência de vida. O principal é o olhar, não o olhar para trás, mas o olhar aquilo que nós vivenciamos, ou aquilo que foi vivenciado, e eu poder falar assim, olha Anderson, estou tendo oportunidade de reencontrar você como amigo, o ex-aluno, que agora é amigo, no ambiente profissional, no ambiente de amizade, pessoal, enfim, e você falar assim, para mim, olha, alguns momentos, eu lembro daquelas conversas, enfim, e isso me ajudou em um certo momento. isso eu vejo como sendo a prioridade principal. O financeiro, a gente ouve muito de várias pessoas, pensadores, que o financeiro é a consequência, então, ele é necessário para fases da nossa vida, nós precisamos dele em alguns momentos, ou em vários momentos, mas ele não é o principal, ele não é a função principal, ele não é o foco na vida de uma pessoa, minha visão. sim. O Hélio, uma fala do Steve Jobs, ele diz que ele trocaria toda a tecnologia da vida dele para passar uma tarde com Sócrates, Steve Jobs diz isso. Você trocaria sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Olhando dentro dessa caminhada, dessa jornada que eu costumo identificar, não separar, mas caminham junto, não só a caminhada pessoal e a caminhada profissional. Então, esses dois caminhos juntos trilham a estrada da nossa jornada nessa experiência de vida. Mas olhando profissionalmente, não só na atuação acadêmica, de formação, de estudos, e particularmente sou suspeito falar em estudar, que eu gosto muito, é uma das atividades que são muito prazerosas no sentido de desenvolvimento, de conhecimento, desenvolvimento, isso possa contribuir como pessoa, não só como profissional, mas principalmente dentro da área econômica e financeira, mas olhando as empresas e elas necessitam muito de um suporte ou de uma contribuição pra sua gestão, entra um termo muito relevante, que é fazer o planejamento estratégico, ou fazer a criação das estratégias e depois essas estratégias serem planejadas para atingir o objetivo empresarial, do negócio, não só da empresa internamente, mas dos stakeholders, que é um termo utilizado, do meio onde a empresa está inserida. Então, eu levo muito como referência um pensador, um teórico, e as suas teorias são muito utilizadas, que é o Porter, que muitos já ouviram falar, muitos dentro da área, não só da administração financeira, econômica, então, na área da estratégia ou na área do conhecimento chamado de estratégia, planejamento estratégico, ele é a referência. Então, o Porter transmite dentro dessa vivência uma pessoa, como você disse, de ter uma oportunidade de passar uma tarde com ele, um bate-papo, do que ele tem de bagagem, do que ele vivenciou e que ele proporciona esse retorno, essa contrapartida, não só para as empresas, mas para a sociedade. Então, Porter, ou Michael Porter. Maravilha. Helio, tem uma pergunta que essa é a que eu faço seguramente para todos os meus convidados que sentam aí e eu vou fazer para você também. Helio Corral, para você, o que é a vida? Embasando ou referenciando várias definições que nós ouvimos, porque é um estudioso, enfim, de várias pessoas, a vida é um momento, ela é curta, ela é passageira, que podemos usar uma figura de linguagem à metáfora, que é uma viagem. então a vida nesse mundo, terreno, nesse espaço onde hoje estamos, é uma viagem. Então, é uma viagem onde você olha, lógico, a referência da linha do horizonte, porque nós vamos chegar em um ponto, ou tem, em alguns momentos, alguns falam que é o fim dessa viagem aqui, né, independente da área religiosa, mas o fim dessa viagem aqui, mas a grande contribuição ou a grande riqueza ou o grande valor são as paisagens dos momentos que nós vivenciamos nas etapas dessa viagem. Então, a vida, ela é uma viagem onde nós estamos passando fases de um todo, um passeio. Maravilha. Helico Rau, as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo momento que nós tivemos a oportunidade de passar juntos e que agora, claro, vai ficar, esse conteúdo vai ficar disponível para todos aqueles que se tiverem interesse nessa nossa riquíssima conversa. Eu agradeço a oportunidade desse momento de participar, espero que eu possa ter contribuído ou somado não só para o dia a dia das pessoas, porque às vezes a contribuição é no meu dia a dia, lá no ambiente de trabalho, mas pode ser naqueles ambientes que nós convivemos todos os dias, que é o ambiente pessoal, o ambiente profissional e o ambiente familiar, ambiente social. Então, esses ambientes que nós transitamos, se eu conseguir ou que eu possa ter contribuído somado ou agregado, isso me deixa muito satisfeito, muito honrado, que às vezes nós encontramos no dia a dia pessoas que tivemos contato em empresas que já trabalhamos como colaborador, funcionário, termo, eu participei e empresas que eu atuei como consultor dentro dessa missão que é a consultoria, ou encontrando alunos que participou na graduação, no MBA e que nesses encontros, nesses momentos, às vezes tem um espaço gigantesco, um tempo longo, às vezes é um tempo curto de reencontro, aproveitando não porque você está aqui, mas esse reencontro com você, e que fala assim, olha, em tal momento eu precisava pensar, refletir, eu precisava tomar uma decisão e eu lembrei de uma conversa, de um bate-papo, isso me ajudou muito naquele momento. então é essa contribuição que ela possa acontecer, não agora, nesse momento, amanhã, mas ela acontecendo, isso nos proporciona um retorno expressivo ou uma gratidão desse momento de hoje de poder participar com você e com os seus telespectadores. Maravilha. Kelly Corral, mais uma vez, obrigado, saúde, paz e ótimas vezes. eu que agradeço, tenho os contatos, fica à disposição, só convidar. Maravilha. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Esse conteúdo também será retransmitido no próximo domingo nos canais da Rádio Brasil AM 690. Um forte abraço e até mais. E até mais. Legenda Adriana Zanotto